Bom dia, queridos e queridas que assistam o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor. Aquela paz que recebe todo entendimento e a que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as pessoas que deram visualizações neste último vídeo. E acho que deixaram os comentários. Dotei aqui, né, pra gente estar apresentando ao Senhor o caderno de oração. Das pessoas que têm nos ajudado, né? O canal Política de Crédito. Deus abençoe, meu irmão. Delícia da Cozinha, né, que tem nos ajudado. E quero... Está dando continuidade à quarta aula do ensino. A necessidade universal da salvação em Cristo. E a aula que a gente deu ontem... Ontem, ela falava a necessidade da salvação dos gentios. O trecho... Falava sobre o texto de Romanos 1, 18, 32. Eu quero dizer pra vocês que aquela palavra pareceu... Pareceu dura. Pareceu dura. Talvez a maneira de falar, eu não sei, mas Deus usa como quer e que Ele quer. Mas eu quero dizer uma coisa pra... Pra cada um que tenha... Que venha a acessar esse vídeo e a ouvir... As palavras que saem nesse canal. Que é... Essas palavras que eu falei ontem. Acho que eu vou falar hoje. Ela é pra conservação da alma. Daquele ou daquela... Daquela... De quem atenta pra aquela palavra. Quem dá crédito. Quem guarda no coração. Para a conservação da alma. São conselhos da parte de Deus. São conselhos de Deus. Mas as pessoas não são obrigadas. Obrigadas a... A guardar. Não são obrigadas a guardar. Porque eu compreendo muito bem que é o Espírito Santo e Deus. É quem convence. Quem convence o homem da justiça. Do erro e do pecado. A gente fala, mas quem convence é Deus. Quem convence é Deus. Mas eu quero estar dizendo uma mensagem da parte de Deus. Do Senhor. Que Deus. Pela sua infinita misericórdia. Ele venha ajudar. E ter misericórdia. E cada um que acesse esse canal. Cada um que... Que não é... Não aceitou... Não aceitou a Jesus ainda. E vamos dando contoida para a glória e honra do nome do Senhor. Falamos ontem sobre a necessidade da salvação dos gentios. E vamos falar hoje sobre a revelação. A revelação. Né? Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Essa é a argumentação de Paulo aos romanos. Deus sempre se revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas, né? Deus sempre se revelou ao homem ao longo da história. Mostrando suas maravilhas. Os milagres que Ele operou, né? Na vida do povo de Israel, quando estava cativo lá no Egito. Deus sempre mostrou, né? Sempre alguém... Tem pessoas que já fizeram quadro. Então, sempre teve alguém falando ou mostrando a verdade de Cristo. Também sempre, sempre Deus se faz conhecer através da natureza, das coisas criadas, né? Do céu, da terra, tudo quanto Ele faz, Ele faz também se conhecer, Ele faz também ser conhecido. Então, fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Romanos 1 e 20. Essa revelação natural não denomina na teologia bíblica de revelação... Denomina de revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do Criador. Ou seja, até a natureza testemunha contra aquele que diz que Deus não existe, que Deus não está nem aí para a nação. Contra aqueles que deixam de servir ao Senhor para servir ao Criador. A própria natureza testemunha contra essa pessoa, ou esse homem, ou essa mulher. Essa revelação natural também denomina na teologia bíblica de revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do seu Criador. Embora o homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral. Conhecimento que só se torna possível através da revelação especial de Cristo. Nós sabemos que é Deus, né? Que Deus mandou o seu Filho para que o seu Filho revelasse a Ele. Jesus Cristo é uma ponte para chegar ao céu. Conhecer a natureza e reconhecer a natureza como obra e criação de Deus não é suficiente para se alcançar a vida eterna. Cristo todavia, glória a Deus, glória a Deus, mas deveria todavia se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. Vamos ler agora a punição. A punição. Lemos agora a revelação. Vamos ver a punição. A punição. Os versículos 22 até o 32. Vou deixar aqui, linkado aqui na playlist, para quem quiser ler. Do capítulo 1º de Romanos, revelam as consequências do pecado, de pecado na vida dos homens. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não o fizeram. E agora colhem os maus frutos dessa obstinação. A expressão, Deus os entregou, não tem o sentido de casualidade, o que demonstra que Deus não é o responsável por essa obstinação humana. Quando Paulo diz assim, Deus os entregou, Deus os entregou a concupiscência, Deus os entregou aos seus próprios deleites. A gente vai ver que para desonrarem os seus corpos aos outros. Não é porque Deus criou o homem para se desonrarem na sua insensibilidade, na sua incredulidade, não, gente. A questão aqui é que Deus procura chegar perto do homem, procura usar alguém para falar com aquele ou com aquela pessoa. Mas muitas vezes o pecado não deixa que eles vejam a condição espiritual que estão. Como Deus corrige a pessoa, não dá crédito a palavra de Deus, outros entram na igreja e saem. Saem e entram. Então, a vida dele vira uma bagunça. Porque não deu crédito, porque não deu crédito a voz do Senhor e nem o atendeu. É como o filho desobediente, o pai aconselha, 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 aconselha. Ele não quer chegar no regime do pai. Aí o pai também deixa ele andar nos seus próprios caminhos. Assim mesmo é Deus, nosso pai. E você não quer? Então, viva o que você quer. Agora também tem uma coisa, você vai receber a consequência do seu pecado. A mesma coisa é o Senhor. E todo mundo sabe que a consequência do pecado é a morte. Porque a humanidade está decaída. Sem Deus, sem salvação. E Deus mandou Jesus para o refrigério para que o homem recebesse salvação. O tempo da graça e misericórdia é hoje. Mas se o homem dormir, ele morrer sem aceitar Jesus, aí não tem jeito. Muitas vezes eu falo uma palavra dura, mas eu continuo dizendo, é para a conservação da alma, daqueles que atendem, daqueles que querem, querem um dia escapar, escapar da morte eterna. Porque só tem dois caminhos.